O médico realizará um exame físico detalhado e solicitará exames para confirmar o diagnóstico e avaliar a gravidade da miocardite. Os exames podem incluir Eletrocardiograma, ECG avalia a atividade elétrica do coração. Ecocardiograma, utiliza ondas sonoras para criar imagens do coração e avaliar sua função. Exames de sangue, verificam a presença de marcadores inflamatórios e possíveis infecções. Ressonância magnética cardíaca, RM fornece imagens detalhadas do coração e pode ajudar a identificar áreas de inflamação. Tratamento da miocardite O tratamento da miocardite visa reduzir a inflamação, aliviar os sintomas e prevenir complicações. As medidas podem incluir Repouso, evitar atividades físicas e estresse para permitir que o coração se recupere. Medicamentos Anti-inflamatórios como ibuprofeno ou naproxeno podem ser prescritos para reduzir a inflamação. Diuréticos Medicamentos para eliminar o excesso de líquido e reduzir o inchaço. Beta-bloqueadores Medicamentos que diminuem a frequência cardíaca e a pressão arterial, aliviando a carga sobre o coração. Corticosteroides Em casos graves, corticosteroides podem ser utilizados para controlar a inflamação. Provinóstico da miocardite Na maioria dos casos, a miocardite é uma condição tratável. Com o descanso, medicamentos e acompanhamento médico adequado, a maioria das pessoas se recupera completamente e não apresenta sequelas. No entanto, em alguns casos raros, a miocardite pode levar a complicações graves, como insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas e morte. Com o descanso, medicamentos e acompanhamento médico adequado, a maioria das pessoas se recuperam.